Não! 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 Isso! Meu Deus do céu! O que aconteceu com o Calixto? Eu tô com muito medo! Puta! Elas transformaram ele num vilão! Ele não é um vilão! Ele é um vilão! Por que? A gente que era vilão! Por que ele fez isso? Vamos ficar escondidos? Será? Não! A gente precisa armar um vilão! A gente tem que ajudar ele! Será que a gente já pode sair daqui? Não aguento mais! Vamos! Eu acho que a gente foi! Calma aí! A gente tem que encontrar... A gente tem que encontrar... Ai, pudimzinho! Vim! Calma aí! A gente tem que encontrar o caldeirão que foi feito com isso! Agora... Pera! Acho que tá aqui no meu bolso! O caldeirão? Eu consegui pegar um fio de cabelo! A gente pode usar... Fazer um fetiço reverto! Você ia abraçar ele! Ai, pôs um fio! Quando eu abracei isso! Você acha que eu sou bobo? É um pouquinho! Mas tá bom! Você quer? Tá, venha! A gente precisa achar o caldeirão! Ele tava... Onde mesmo? Ah! Lá! Venha! Eita! Será que ainda tá lá? Eu acho que elas não vão cometer o mesmo erro da última vez! Eu vou guardar o fio! Elas deixaram o caldeirão lá e a gente pegou até lá antes! Elas não vão deixar de novo! Tá! A gente precisa fazer um fetiço reverto! Gente! Eu tenho fio de cabelo dele! A gente não pode ficar sem o febinho! A gente precisa achar os ingredientes que ela usou! Deve tá tudo lá, né? Porque eu me lembro ele tinha aquele fio! Fio de cabelo da original! A gente precisa de energia! Tá? Tá! Pra que os átomos do corpo dele possam se unir pra uma nova molécula e trazer o Felipe Calista de novo! Vamos! Gente! A gente ficou doido seu amigo dele! Tá! A gente vai conseguir! A gente já conseguiu uma vez e a gente consegue de novo! Cadê o...? Alguém pegou a outra metade do caldeirão! Elas fizeram de propósito! Isso aqui é traulagem! Deixar só um pedaço do caldeirão aqui! Cadê o resto? Ai, não gente! Será que a gente não vai conseguir trazer o fiozinho de volta? Cheio o caldeirão! Cadê a Arlequina? Arlequina! De novo! Eu tô aqui! Ah, venha! Tava de guarda! Mentira! Tava escondida mesmo! Tô com medo! Tá! Vamos pensar no que a gente pode fazer! Tá! Esse feitiço é prático! Elas fizeram muito rápido! Coloca aqui pro genzinho! Vem! Ai, gente! Deixa eu sentar aqui! Vai! Vai! Vamos fazer a Arlequina! Se a gente errar esse feitiço... A gente tem a poção chave! Não! Pera aí! Se a gente errar esse feitiço, a gente pode fazer ele virar mais vilão ainda! A gente tem que acertar! Tá! Já sei! A gente precisa conectar o caldeirão com uma fonte de energia! Não! Elas deixaram o livro! É só achar qual do feitiço que o livro elas fizeram e fazer o feitiço reverso! Pronto! Já conectei aqui! Agora a gente precisa fazer o feitiço reverso! Achei! Tá aqui o feitiço reverso! Gente! Elas são muito fontes! Ela fez pelo passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! É só a gente fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Tá! Vamos pegar o pote! Ótima ideia! Sexto passo! Já sei! Já volto! Vai fazendo! Quinto passo! Quarto! Ah! Terceiro! Tem que dar dois toques agora! Vamos colocar um pote aqui dentro do pudimzinho! Mas é reverso! Deixa aqui! Tá! Vamos colocar isso aqui também! Eu achei bonitinho! Ah! Isso aqui talvez funcione! É uma boa ideia! Eu também acho! Mas vai que mate ele! Não vai! Tá! Não vai fazer falta! Mas tudo bem! Vai! Arlequina! Essa é a hora hein! Deixa eu conectar na tomada direitinho! Elas levaram o... Vamos baixar com isso! Misturar com a mão! Misturar com a mão mesmo! Elas levaram o nosso! Eu não acredito! Tá! Gente! Será que isso vai funcionar? Gente! Se não der certo! Ele vai virar mais vilão ainda! E a gente não vai mexer alguém do nosso lado nessa guerra! Ah! Infelizmente! Eu era vilão! Agora ele virou vilão! Olha que coisa! Tá! A gente precisa pegar um pouquinho na poção! Ai! Tomara que funcione! Aqui! A poção mágica! Vamos! Eu não quero! Deixa eu botar um pezinho! Mas a gente precisa achar ele! Só que ele tá querendo bater na gente! Então a gente precisa armar um plano melhor pra chamar ele! O que que você acha de falar pra ele que... A gente vai dar um presente! Será que ele vai cair nessa? Ele é muito mais esperto do que qualquer vilão que eu já vi! Ah! Ele é burrinho! Eu sou mais esperto! Eu acho melhor a gente travar uma luta hein! Acho que só assim que a gente vai conseguir paralisar ele! Você acha que na força vai resolver? Eu não sei! Olha! Eu sou bom de luta! É! Você pode prender ele e eu posso ele tomar! Igual a luta também! É o único jeito de ele tomar! E se ele querer bater em mim? Eu vou revidar! Você apanha! Eu vou revidar gente! Quem vocês acham que ganha essa luta? Bad Calixto? Não! Mas se ele quiser bater em você! Deixa ele bater em você! Quem você acha que ganha? Coringa ou Felipe Calixto? Eu acho que o Bad Calixto! O Bad Calixto! Ele não é mais o Felipe Calixto! Ele é o Bad Calixto! Eu ganho dele! Vamos achar ele! Ele é o vilão mais forte que eu já vi na vida! O que vocês acham de jogar ele na piscina? Gente! Ele é o vilão mais poderoso que a minha irmã! Você não escutou? O que vocês acham de jogar ele na piscina? Ninguém! Não! Jogar ele na piscina! É que fala em piscina eu lembro de você! Desculpa! Porque eu te joguei na piscina! Eu não vou deixar você jogar o Fezinho na piscina! Ele é meu amigo! E teu amigo também! Então vai jogar teu amigo na piscina! Ficou um cheirinho tão gostoso da vontade de tomar! Ai! Eu também queria o Aliquinho! Tá, mas a gente não pode tomar isso! Gente, vai que eu viria o vilão de novo! Eu nem sei se é próximo! Eu não vou nadar! 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 E agora o que a gente faz? Tá! Olha aqui! Você faz a frente e eu vou esconder a poção! Não, peraí! Eu vou descalhar elas duas! E eu vou sair correndo! Tá! Combinado! E você vai lá! Vai! E pega ele! Não foi você que me criou nada! Vai daqui! Felipe Calisto! Oi, amigas! Cheguei! E aí? Quer brincar? Você vai voltar a ser nosso amigo ou não? Não! E vocês nunca serão nossas amigas! Eles sim! Eu vou destruir vocês dois agora! Não, Aliquina! Ele falou que vai bater na gente! Pega o Bruno! Meia, menina! Meio! Estar ela! Eu fico com ele! Ah, fala alto! Ah, não! Vai! Chama ela pra lá! Deixa ele ir sozinho! Olha! Tu mãe está bonitinho! Oh, que fofo! Como vocês vão? Arregonas! Eu cuido aqui! Parece que só eu e você, né? Cadê? Vai jogar ele me enfrentar mesmo? Eu vou pegar ele e vou dar na boca dele isso aqui, hein? Olha! Fortentinho! Meia lugar! Obrigada, Aliquina! Agora! Vamos ver o que você consegue! O que é isso? Não, é bonita! Ah, vem cá! Você vai Türkiye, você não consegue! Você consegue, Fortentinho! Sai! Ai, Aliquina! A gente vai ficar! Sai! Solta a Aliquina! Ai meu amor! O foco não é ela, é ele agora! Cuida dele! Ele tá errado! 1 para 1, vamos ser justos? Lá de pitaco que você é um pé de caliço mesmo Eu vou deixar a poção aqui Que eu vou nocautear ele primeiro Depois eu pego Porque eu sou melhor que ele Venha Não machuca a Letina Fica chato você meu A minha poção vai derramar não Não Tampou Só sobrou um pouquinho Será que vai ficar soltado? Agora eu vou dar um mortal twist carpado E vou dar um chute na cara dele E um gancho na cara dele Não, mas chegou um Felicinho também Vai Felicinho Vai Felicinho Não 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 Vai Felicinho Vai Felicinho Não 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 Isso Não Eu vou te ver O que vocês fizeram contra mim? É um feitiço é muito ruim Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pega ela A poção Pega ela Não Não Pega ela Eu não Está